Gica Cidias, o seu canal de forró no YouTube Olha mais uma música nossa, hein, menina? Composição minha, hein? Breno Divulgações, humoral de bonitirama, tamo junto Breno Produções gravando tudo ao vivo Hoje eu lembrei do nosso amor A história linda que a gente passou Como é que podem acabar assim? Será que você me esqueceu? Não acabou a história entre você e eu Deixa ele logo vir voltar pra mim E seu amor sou eu Falar que você nunca me esqueceu E ainda tem a história entre você e eu Me diz que um dia você vai voltar pra mim E seu amor sou eu Falar que você nunca me esqueceu E ainda tem a história entre você e eu Deixa ele logo vir voltar pra mim Voltar pra mim Alô, Carlos, o nome é OCDs Moral do poder é Ceará Um abraço O mercado dos irmãos, tamo junto Começa o aí, vai dizer que não Rádio Cultura FM e meu parceiro aqui, Honário Marques Hoje eu lembrei do nosso amor A história linda que a gente passou Como é que pode acabar assim? Como é que pode acabar assim? E seu amor sou eu Seu amor sou eu Falar que você nunca me esqueceu E ainda tem a história entre você e eu Deixa ele logo vir voltar pra mim Voltar pra mim Alô, Ezo Produções De Tiorizinho, Piauí Um abraço, tamo junto, hein? Parecão da Degas, Tres Horas E o parceiro Izar do Paredrão Cortaram minha luz Perdi meu emprego A minha geladeira É só o rugido Depois da sacanagem que ela fez comigo Fiquei com o coração e o bolso falido Olha só no que deu Até bala perdida tá tendo mais rumo que eu Bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não bebo meu celular Porque eu preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não bebo meu celular Porque eu preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta Alô, Paredo da Degas, Tres Horas Meu bolso falido Porque eu preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta Alô, Mercado e Dois Irmãos Alô, LG.1 Maltrato é malvado Falou que ia ligar e não ligou Me ajude a tentar te esquecer Me ajude a tentar te esquecer Alô, Mercado e Dois Irmãos Alô, que ia ligar e não ligou Que o love da sua vida Que o love da sua vida era eu Prometo eu me amar e não me amou Só fez a morenisa aparecer Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer Não pra você Me ajude a tentar te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Pois para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Pois para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Pois para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora E eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo E só mais um beijo, mais um beijo Eu era morador do sertão, marca de calor na mula no interior Mas mora na cidade, procura melhores E encontrei o amor com a morena dos cabelos grandes Com a estrutura dessa acabou com o homem O jeito que ela me olhou E começamos a se encontrar e aí nasceu o amor Em uma doutor se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupa, nega, desiste e não vou Em uma doutor se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupa, nega, desiste e não vou Eu era morador do sertão, marca de calor na mula no interior Mas mora na cidade, procura melhores E encontrei o amor com a morena dos cabelos grandes Com a estrutura dessa acabou com o homem O jeito que ela me olhou E começamos a se encontrar e aí nasceu o amor Em uma doutor se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupa, nega, nega, desiste e não vou Em uma doutor se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupa, nega, nega, desiste e não vou Não se preocupa, nega, nega, desiste e não vou É, olhou aqui na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui a liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado pra mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas tem uma dela, tem um show que sentava na cama Tem um DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas tem uma dela, tem um show que sentava na cama Tem um DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Mas tem uma dela, tem um show que sentava na cama Mas tem uma dela, tem uma dela, tem um show que sentava na cama Mas tem um DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas tem uma dela, tem um show que sentava na cama Mas tem uma dela, tem um show que sentava na cama Tem um DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade A que é assim, com ou sem mim Alô galera de São Miguel Piauí Caruara Piauí, tamo junto Galera de Tabuleiro Grande Piauí Alô Zaldo Paredão Buritirama Bahia, tamo junto Buritirama FM Alô Zinei Marques Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras a ventos Sem sentimentos pra me machucar Eu vou valendo seu cuspir no chão Cê tá de volta antes de secar E você arrumou as malas Só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou as malas Só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Cê vai me agradecer Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras a ventos Sem sentimentos pra me machucar Eu vou valendo seu cuspir no chão Cê tá de volta antes de secar E você arrumou as malas Só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou as malas Só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Cê vai me agradecer quando a raiva passar Nem vá, nem vá Música Música E depois de trás que cê vai passar E você arrumou as malas Música E você arrumou as malas Música Se inscreva no canal. É ela na cidade e eu no interior. Ela faz sua vontade e eu dirijo outra dor. Chama! Mas esse é o problema. Ela é filha de doutor. O futuro vai dar pra ela. Tuma tudo em sério. O futuro vai dar pra ela. Tuma tudo em sério. O futuro vai dar pra ela. Tuma tudo em sério. 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 O futuro vai dar pra ela. Tuma tudo em sério. Ouro, 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 oh, 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 oh O futuro não é nada pra Como a tudo e a terra Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você songe feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá morrendo seus olhos Ele fecha os olhos porque te ama E até que gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá é de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem O meu cheiro, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você songe feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá morrendo seus olhos Ele fecha os olhos porque te ama E até que gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá é de sobra em minha cama Ele não tem Ele não tem O meu cheiro, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem O meu cheiro, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Música Vou ser sincero com você Acho que pra mim já tem mais um tempinho que eu não sou mais eu Pena que não percebi que enfriou demais Que seu toque não traz Não adianta por gravetos na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo por colchão, você pode abraçar E nem se importa mais a ver do que eu sei Por dois metros quadrados virou labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já tem mais um tempinho que eu não sou mais eu Pena que não percebi que enfriou demais E seu toque não traz Não adianta por gravetos na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo por colchão, você pode abraçar E nem se importa mais a ver do que eu sei E nem se importa mais a ver do que eu sei Poucos metros quadrados virou labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo por colchão, você pode abraçar E nem se importa mais a ver do que eu sei Poucos metros quadrados virou labirinto Poucos metros quadrados virou labirinto Superei E certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, e certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou, e quem foi largado não espera Eu segui minha vida, até ela começou a seguir a ler E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto, eu que a boca tava morrendo de raiva E ela tava mais linda, cada vez que eu olhava Você e o menino, eu tava matando, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora, sou preso na tua vida Ela só lembrar de provisória, vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah... E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto, eu que a boca tava morrendo de raiva E ela tava batendo cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora, sou preso Na sua vida era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 vai ter que me aceitar de volta Obrigado.